Em São Paulo, um rapaz procurou uma seguradora para contratar um seguro de vida, mas o pedido foi recusado pela empresa. De acordo com o processo, isso aconteceu porque ele declarou que tinha leucemia e o caso foi parar na Justiça. Vamos agora ao Superior Tribunal de Justiça com o repórter Yuri Askar. Yuri, muito boa tarde. A decisão mais recente é a do STJ? Isso mesmo, Paulo. Boa tarde. O STJ entendeu que a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil devem responder solidariamente pelo dano, já que a empresa é vinculada ao banco. O tribunal fixou indenização de 10 mil reais. O fato ocorreu em 2003. Na época, o rapaz quis fazer um seguro de vida. Na hora de preencher o formulário, declarou que teve leucemia, mas estava curado e comprovou isso com atestado médico. Mas a seguradora se recusou a fechar contrato sob alegação de doença pré-existente. O rapaz processou a empresa, pediu indenização ao entender que não poderia ser discriminado por ter tido uma doença grave. Em primeira instância, o pedido foi negado. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que também não considerou ser o caso de indenização, por entender que a seguradora não é obrigada a aceitar proposta que não considere conveniente a ela. O autor da ação recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a ministra Nancy Andrigue, a doença já tratada não poderia ser usada como justificativa para não fechar o contrato. A relatora ressaltou que a seguradora teria outras alternativas, sem precisar negar o serviço.